O carregamento está pronto. Essas caixas vão viajar cerca de 10 mil quilômetros até Beira, em Moçambique, na África. A cidade mais atingida pelo ciclone Idai, que já matou quase 600 pessoas e destruiu mais de 60 mil casas no centro do país. O material foi comprado com doações e preparado no mutirão de voluntários de Goiânia no fim de semana passado. Já é um povo muito sofrido, é um povo que já vive numa condição difícil de sobrevivência mesmo e aí passa um ciclone por lá e deixa ainda tudo muito mais complicado, mais difícil, destruição, morte, pessoas desabrigadas, água contaminada. Então isso tudo sensibiliza muito mais as pessoas. Cada caixa dessas tem 40 pacotinhos, como este aqui, de 380 gramas. E aqui dentro tem soja, arroz, cenoura, salsa, alho e cebola. Isso vai tudo junto para a panela e vira uma espécie de risoto, que serve até 5 adultos ou 8 crianças. Tem pessoas aqui que vivem com uma refeição, com um mingau que eles fazem lá, muito simples mesmo. Então com esse kit aqui, esse aqui é um banquete muito suculento para eles, com certeza. Dia 15, 10 voluntários vão pessoalmente à África entregar os 5.500 kits de comida. Quem realiza a entrega de tudo aquilo que a gente arrecada, tudo aquilo que a gente mobiliza, são as nossas equipes, são as pessoas com quem a gente tem parceria, para garantir que tudo que é arrecadado, seja dinheiro, seja alimento, seja medicamentos, vai chegar aonde precisa chegar. Não é a primeira doação, nem a primeira experiência da Missão África em Moçambique. A ONG já mantém 4 escolas e projetos sociais no país. Agora, depois do desastre, 30 toneladas de alimentos e remédios já foram entregues em beira e cidades próximas, também atingidas pelo ciclone. A gente às vezes olha para a nossa vida, diante das nossas pequenas dificuldades, e a gente acha que é tudo muito difícil. Quando a gente chega em uma realidade que é muito mais difícil que a nossa, a gente tem esse sentimento de gratidão. Viver com aquele povo ali, como voluntário, vendo a realidade dele, é totalmente transformador mesmo. A forma de pensar, a forma de ver o próximo, a forma de ver a vida.